No período junino é muito comum encontrar espaços públicos nas cidades ornamentados com aquelas famosas bandeirinhas. Porém é preciso ficar atento para não causar acidentes na rede elétrica. Elas estão por toda parte. Levam cor e alegria a ruas, praças e fachadas nesse período do ano. Dão aquele clima gostoso que só os festejos juninos têm. Mas atenção, é preciso ter cuidado na hora de decorar com bandeirinhas. Sempre olhar e respeitar as distâncias estabelecidas nas normas, nunca avançar a dois metros de proximidade da rede elétrica. Neste flagrante feito pela Energiza no município de Freipaulo, um homem é suspenso por uma pá carregadeira para amarrar as bandeirinhas, ficando bem próximo da rede elétrica. Não deve-se utilizar as estruturas de rede elétrica para poder fazer a instalação dessas bandeirinhas, porque é uma estrutura dedicada para a transmissão de energia. Então a recomendação é que não se use. Nos espaços de festa, a atenção é com a montagem de estruturas, como palcos e camarotes. Não montar embaixo de rede elétrica, se possível. E quando não for possível, respeitar também a distância de segurança de dois metros, ou seja, tem que ficar no máximo a dois metros de distância da rede elétrica. Cuidados também para quem vai acender fogueira. Quanto maior a fogueira, maior o risco de acidentes, principalmente se ela estiver posicionada embaixo da fiação elétrica. A orientação é que não faça fogueira embaixo da rede elétrica, manter uma distância. Na empolgação da festa, muitas pessoas começam a lançar fogos, né? E nunca fazer em direção à rede elétrica, porque um rojão lançado em direção à rede elétrica pode fechar um curto-circuito e um cabo, por exemplo, vir a romper. Em qualquer anormalidade na rede, em especial cabo partida, a orientação é que ninguém primeiro se aproxime, nunca se aproxime, e entre em contato imediato com a empresa, com a Energisa, através do 08.790196, que a gente vai destacar uma equipe de prontidão para poder fazer o reparo. O recado está dado, hein?